Olá gurias e gurizes, tudo bem? Mais uma quarta-feira destinada ao público mais jovem. E o assunto de hoje será água com gás para ajudar na limpeza e purificação dos poros. Com certeza vocês já ouviram sobre essa técnica de usar a água com gás para potencializar a limpeza da pele. E nada mais é do que umedecer de fato o rosto com a água e esperar a pele absorver. A intenção é aproveitar as bolinhas de carbono para oxigenar as camadas da nossa pele. E para quem tem a pele muito oleosa, consequentemente tem os poros um pouco mais dilatados, essa técnica seria mais eficaz. Por quê? Os poros estão abertos, né? Então vão receber melhor ali as bolinhas de carbono e vão oxigenar melhor aquela região. Ocasionando então a retração dos poros e purificação da pele como um todo. Seria como eu sempre falo aqui no canal, quando eu falo sobre limpeza da pele, manter a pele limpa por mais tempo. E eu quero deixar a dica aqui para quem deseja usar e fazer o teste da água com gás na pele. Quem tem o costume de esfoliar o rosto ao menos uma vez por semana será melhor ainda. Então basta esfoliar o rosto normalmente, retira o esfoliante do rosto com muita água, deixa o rosto sequinho e vem com a água com gás e umedece o rosto. Então tu pode colocar essa tua água em um frasco que tem o borrifador, aí tu fecha bem para que o gás não se perca. E se tu fechar bem o teu frasquinho, não tem problema de deixar a tua água ali dentro da geladeira, não vai perder o gás. E borrifa no rosto todo e deixa a pele absorver. Ou então tu pode usar essa água diariamente, como se fosse uma água termal. Mas ela não vai fazer às vezes da água termal, porque a água com gás é basicamente, como eu falei, as bolinhas de carbono que vão dar oxigênio para a pele. E é isso que a gente quer em uma pele, que tem os poros um pouco mais visíveis. E se tu for usar todos os dias, o mesmo borrifador que tu aplicou ali depois da tua esfoliação, borrifa no rosto ali algumas vezes ao dia. A água com gás não vai substituir também o tônico facial. Tônico facial vai terminar a tua limpeza da manhã e da noite, e é muito importante tonificar a pele. E claro, respeitando cada pele, né? Ou seja, sabonete, tônico específico para o teu tipo de pele. E a dica foi essa, eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, um beijo e até quarta-feira que vem.